Oi, pessoal! Bem-vindo a mais um vlog no canal. Sábado por aqui, dia 25 de maio. Vou fazer hoje a comemoraçãozinha aqui pra Lelê. Já corri com o marido, já voltei, já tomamos um café. E agora eu vou botar o bolo no forno, né? Porque ela quer que eu faça o bolo, gente. Vê se pode. Ela, mãe, eu quero o seu bolo, o bolo que você fez no dia do aniversário do Tuque, do ano passado. Olha só! Então, oremos. Eu espero que dê certo. Vai dar sim, né? Vai dar tudo certo. Vou mostrando pra vocês. Eu peguei essa receita na internet nova. Olha que corajosa, hein? Testar uma receita no dia da festa. Só eu mesma. Mas é uma massa branca, né? Normal. E aí eu vou cortar e fazer os recheios. Vou fazê-la agora. Se não crescer ou não ficar bom, eu faço a minha receita mesmo de novo. É outro, né? E esse aí a gente corta e come durante a semana. Mas, ó, vai dar certo sim. Então, vambora. Botar o bolo no forno. Aí eu já faço o recheio que eu vou fazer. Cobertura que ela quer o de leite ninho. E já vou ajeitar a sala, né? Limpar tudo porque ontem eu não fiz nada, gente. Nada, nada, nada. Eu falei que ia fazer tudo na sexta-feira pra adiantar e tal. Mas acabou que a gente ficou vendo nosso dorama. E aí tava acabando. Só faltava três episódios. Só a gente matou os três a tarde inteira. Então, não resolvi nada. Ontem só o mercado que eu fui. Mas como é que pouquinha coisa, já tá tudo bem adiantado. Eu só preciso fazer mesmo o bolo e ajeitar ali a casa, né? Dar uma arrumadinha ali na casa. Só isso. Encomendei docinho, salgadinho, mini hambúrguer que ela pediu. O resto é pipoca, que é pra fazer na hora. Então, assim, tá bem de boa. E como é só três amiguinhas, né? E com ela quatro. Então, não tem muita coisa pra fazer, né? É bem rapidinho que vai ser. Mas quero deixar registrado aqui como todo ano deixo, né? Todos os aniversários, preparativos, enfim. Então, vambora aí registrar esse momento. Vou começar agora a bater aí a massa do bolo. Bolinho tá no forno, gente. Oremos agora. Só que a minha forma é um pouquinho maior, gente. Ai, meu pai do céu. A receita, né? Fulei direitinho, vê tudo direitinho. Até não tem aqui no caderno. Depois eu passo pra vocês, se der certo, né? Ah, vai dar em nome de Jesus. Mas ela é pra forma de 20 centímetros. A minha tem... Acho que é 22 o fundo. Então, eu acho que ele não vai ficar muito alto, né? Eu acho que eu vou precisar fazer outro. Mas, enfim. Um problema de cada vez. Agora, é resolver esse problema aqui. Botar as coisas na máquina. Lavar tudo que tem que lavar. E aí, a gente pega lá... Acho que já assala, né? Já começa a ajeitar a sala. Que é onde as meninas vão ficar. O almoço eu tenho pronto, né? Eu fiz ontem à noite pra janta. O estrogonofe. Fiz quantidade grande pra dar pra almoço. Porque eu não mexi nada com comida, né? Então, vai dar pra dar almoço pra eles. Já tá tudo organizadinho. Então, depois é só a gente pegar a sala. Que tá uma zona, gente. Uma zona, uma zona, uma zona. Mas vai dar certo. Vou tirar a roupa da secadora. Arrastar o sofá pra limpar. Eu vou puxar o sofá um pouquinho mais pra cá. Pra poder meu colchão entrar lá naquele canto. Aí, dormem duas no colchão. E duas no sofá, né? Aí, elas decidem na hora como é que vão dormir. Aí, o problema delas não é meu. Onde dormir, eu arrumei. Enfim. Aí, tem que arrumar aqui a bancada. Tirar posse as coisas. E já vou arrumar a mesa também. Deixar arrumadinha. Vamos já colocar ali a cortininha que eu comprei de fitinha, né? Pra fazer umas fotinhos bonitinhas e tal. Então, vambora. Já desenformei um bolo, né? Ele não cresce muito, né? Como eu falei pra vocês, a forma da receita é de 20. Mas, olha, ele tá bem fofinho. Eu vou cortar isso aqui ao meio. E vou molhar e rechear. E tô já assando um outro pra botar aqui em cima, né? Pra ficar um pouquinho mais alto. Eu acho que vai ficar bom, gente. Bonito ele tá, hein? E tá bem fofinho. Vai ficar uma delícia, com certeza. Já cozei aqui o... Já até desliguei, já. Duas caixinhas de leite foram lançadas. Pra fazer doce de leite, que vai ser o do meio. E aqui, no outro, vou colocar ninho. Creme de ninho, né? E a cobertura também é de ninho, que a Lili pediu. Então, é isso, gente. Já, já o bolinho tá pronto. Ai, gente. Nem te conto. Mas vai dar certo. Fiz outro bolo, né? Acho que eu falei com vocês. Nem lembro. Porque eu já tô indo até... Como doida. Enfim. O segundo bolo deu ruim. Colou no tabuleiro. Fiz tudo igualzinho ao outro. A única coisa diferente foi farinha de trigo. Vocês acreditam? Pois é, eu acredito. A primeira, eu usei uma farinha de trigo. Não vendi no mercado normal. Só no Sam's Club, né? Que ela é importada. Mas paguei bem baratinho, gente. Foi R$4,99 o pacotinho. Maravilhosa. Até a cor dela, a finura dela. Assim que você olha, você vê a diferença, sabe? De uma pra outra. E agora eu acabei de abrir um pacote que eu tô acostumada a usar, que é... Deixa eu até ver um nome aqui, ó. Cristal. Eu uso cristal, uso primor. Uso qualquer uma do mercado, sabe? Nunca tive esse problema. Só que quando você usa outra, tu vê a diferença. E deu diferença. Mas não sei, gente. Aí eu consegui desenformar um tanto, né? Um pedaço que soltou. Vou amassar ele na hora de molhar um pouquinho. Vou molhar bem pouquinho ele. Vou dar uma amassada com a colher pra ver se ele cola. E aí vai botar o recheio ali e vai dar uma disfarçada. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Mas vai dar certo, tá vendo? Ele deu uma colada. Eu consegui soltar esses pedaços. Esse aqui, ó. Tá tudo solto, ó. Esse, esse. Tudo solto. Eu vou molhar um pouquinho. Eu vou prensar assim com a colher. Coloco o recheio. E aí aquele, que é o primeiro, que deu super bom, ó. Eu vou cortar daqui no meio e coloco metadinha. Depois outro recheio, outro por cima e pronto. Acabou, gente. Não vou inventar muita coisa, não. Porque eu tô com medo de desmoronar. Ai, senhor. Agora eu vou fazer o creme de ninho, né? O recheio desse daqui. Prontinho. Olha como é que ficou lindo, gente. Tcharam! Amei. É, por isso o uso do acetato em volta, né? Pra quem é profissional. Como eu não sou, eu não tinha. Então eu não botei, né? Porque esse bolo aqui é o mesmo que esse. E aí eu cortei ele ao meio e botei. Só que com o peso, né? Doce de leite. Embaixo tem creme de ninho. Ele meio que vai se abrindo. Sei lá o que ele vai fazendo. Sei que ficou menor. Aí aqui no meio a gente vai botar depois só as velinhas, ó. Aqui, ó. Que lindas. Amei, gente. Ficou ótimo. Acabei de montar aqui, ó, gente. Coloquei a cortina lá. Tá vendo a cortininha? É, aqui tem uns balões. Esse aqui é o doze que ela tá tirando foto, né? Bolinho ficou assim. Aqui tá a vela. Marshmallow. Olha, ela botou o L que acende. Agora a gente vai lá buscar os brigadeirinhos. Eu vou botar aqui também pra dar uma enchidinha aqui na mesa, né? E prontinho. Tá prontinha a mesinha da Lelê aí de doze anos. Festinha do pijama. Agora é só esperar as amigas. Depois eu mostro pra vocês lá o cantinho que eu coloquei o colchão. Como é que ficou, né? Vai dar bom. Chegaram as três lá e a Lelê, ó. Aí elas tão indo lá porque uma fez uma surpresa pra Lelê. Aí deixou um bolinho aqui com uma frasezinha, sei lá o que. Tá escondido na portaria pra eu poder levar. Aí eu vou esperar elas subirem pra eu poder ir pra casa levando o bolinho que a Céssie fez. Fez não, encomendou, né? Vamos lá buscar. Como a frase? Leia a frase. E tem amigas que valem a pena, mas a sua parte não vai garantir. O que foi, filho? Você vai postar no canal, você tem um... Vou postar um. Você tem um... Vou postar um. Você tem um... O branco. O rosto fica onde? Ah, eu vou ver isso aqui agora. É o seguinte. Primeiro... É o seguinte. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ra, ti, du, Letícia, 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 Letícia. O que que eu te conheçava? Você, né? Eu não. Ela é a chefe? Ela só existe a que eu. Eu não quero não. É dona velha? Eu vou recordar um mês aqui. Eu não vou recordar um mês aqui. Eu não quero nunca. É a dona... É a dona... Dona Elan... Ele... Ei, é... Ele... Eu não vou recordar. Não, Elan é a chefe atual. É a dona Ivone. Ivone? Eu vou me dar... É a dona Ivone. É cuidado, é higiene, é amor. E aí E aí E aí E aí Segura, Luiz. Vai. Um, dois, três e... Fim de festa por aqui, dia seguinte. Elas acabaram de descer. Eu abri o sofá, né? Nem abri ele todo, dá pra chicar mais um pouquinho, que era pra dormir, né? Uma aqui e outra aqui. Duas aqui e duas lá. Só que dormiram as quatro aqui, gente. Dormiram assim, ó. As quatro. Quiseram dormir tudo junto. Falei, ah, então vocês se viram. Fiquem por aí. Resolvam quem vai dormir onde. Eu sei que dormiram tudo aí nesse mafoar. E o sofá ficou aqui, ó. Todo aberto e ninguém dormiu. Só ficaram assistindo filme e tudo, né? Todo mundo junto aqui, ó. Vou finalizar por aqui, né? O vídeo com vocês. Elas acabaram de tomar café e desceram pra brincar um pouquinho. Foram lá pro parquinho. E aí eu vou finalizar por aqui, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e comentar. E gravei. Foi bem pouquinho, né? Pra não ficar expondo muito elas. Mas pra deixar registrado aqui no canal, né? Como todos os anos sempre tem comemoraçãozinha aí da Lelê. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.